O que é que você vai cobrar? Oi! Muito obrigada! Muito obrigada! Oi! Vai lá, vai lá! Oi amor, não pode passar! Não pode passar! Vai! Vai, querido! Não, amor, não! Vai só! Mas o menino olha pra lá! Você vai colocar no YouTube! Mas o menino olha pra lá! Colocar no YouTube mulher de Jeremias! Ah! Mulher de Jeremias! Gostei! Oi Ana, vai lá! Não! Não, não! Oi! Oi Ana! Olha aqui ó! Olha aqui ó! Jeremia! Eu sou zen! Jeremia! Olha aí Jeremia! Vai, dança aí Jeremia! Não! Dança aí Ana! Vai! Você vai dar uma bala! Não, gente! Você vai dar uma bala! Você vai dar uma bala! Você vai dar uma bala! Não! Você vai dar uma bala! Mas você vai dar uma bala! Você vai dar uma bala! Você vai dar uma bala!